A panela de pressão não fica pronto logo, meu Deus, que essa panela não exploda. Para o carro da panela de pressão, que hoje eu tô fazendo um serviço muito, abriu a panela 4. Vem, vem comigo, vem que é só hoje. Olá, tudo bem? Ameitar a dona de casa, é só hoje que eu tô passando aqui, amanhã eu vou pra outra rua. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a minha panela vai explodir a qualquer momento, eu não aguento mais. Temos uma dona de casa aqui e vamos salvar ela. Você vai me ajudar? Por favor, diz que sim. Com certeza, pode ficar tranquila, aqui a gente resolve o seu problema. Mas o que você vai fazer? Vai ficar perguntado. Não vai ficar nada caro. Vem pro cidade, fiz isso aqui e aqui tá a solução do seu problema. Isso aqui é a solução do seu problema. Mas outra panela? É, panela de pressão que não explode e também não vai te dar nenhum problema de saúde. Meu Deus, e ela não tem borracha? Não. Posso abrir? Pode. Enquanto cozinha? Pode. Jura? Aham. Meu Deus, você me deu um abraço. Eu vou dormir com essa panela essa noite. Você parece a oeira do tchau. O carro da panela de pressão tá passando na sua rua. Tá com a panela quase explodindo. Vem aqui que eu vou certo pra você. E aí? E aí? E aí? O que é isso?